11 de setembro, personalidade, no amor e no sexo. 11 de setembro, qual é o signo? O que este virginiano gosta entre quatro paredes e como ele se comporta na cama? O sexo desse virginiano é romântico ou vale tudo? Quem nasceu em 11 de setembro, qual o ponto fraco desse signo no amor? Par perfeito para casamento e namoro, o que ele diz, o que ele faz, como ele se comporta quando está apaixonado? Tudo o que você precisa saber sobre esse virginiano que tem um libido altíssimo e adora beijo na boca, reservadamente. Vou dar um spoiler para você. Ganhar o coraçãozinho desse virginiano entre quatro paredes pode ser homem ou mulher. Preliminares demoradas e penetração com um beijo na boca na hora H, tá bom? Se você nasceu em 11 de setembro ou conhece alguém que nasceu nessa data, então vem comigo, vamos descobrir tudo sobre essa pessoa no amor e sexo agora. Quem é virginiano normalmente não é nada espontâneo no amor. Além disso, a racionalidade excessiva faz com que eles julguem o próximo e eles mesmos da mesma forma incisiva. Parece a receita para o desastre, né? Mas isso não impede de ter um relacionamento saudável. É muito fácil conquistar qualquer virginiano, porque ele tem um lado muito carente. Mas é claro, você precisa andar na linha, senão eles vão te criticar. Toda essa praticidade e racionalidade de virgem também faz com que eles sejam muito esclarecidos em relação a quem escolher. Logo de cara, qualquer virginiano, pode ser homem ou mulher, já sabe quem vai dar certo ou não. Não existe um lado sonhador ou iludido para quem é de virgem. Jamais eles vão querer alguém que atrapalhe a praticidade da sua rotina. A relação tem que ser útil. A exigência exacerbada faz com que virginianos estejam entre os três signos que mais se separam em toda a astrologia. Sexo com o signo de virgem. Será que está bom assim? Ah, isso não ficou legal. Quem namora um virginiano sabe que isso é comum ouvir. Metódicos e críticos por natureza, os virginianos também têm seu lugar especial. Isso porque nem 24 horas do dia eles são assim. Costumam ser amantes românticos e não. Não são pessoas que regam ou negam fogo na hora gás. São extremamente tarados. São excelentes parceiros. Raramente agem com intenções ruins. Mas vão ao que interessa, galera. Vamos ao sexo com o signo de virgem. Especialista nato no tato, o mozão de virgem, faz qualquer coisa para transmitir segurança. Ele vai falar para você assim, não é aquele signo que fala do da hora, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Ele mostra isso em atos. Ele mostra isso cuidando de você. Ele mostra isso protegendo você. Esse é o principal sentido para qualquer virginiano na cama. O tato e o olfato. Meu ser de luz, vai ter muito toque gostoso sim. Mas não para por aí, esse signo é tão detalhista em tudo, na vida que gosta de sentir os melhores e os mínimos detalhes na hora do prazer. O jogo da sedução é bem complexo e ele precisa se sentir atraído por tudo o tempo todo. Por isso, o crush de virgem valoriza a inteligência e a aparência ao mesmo tempo. Ele precisa ser envolvido na conversa, sentir afinidade no que está conversando e confortável até mesmo com o seu perfume. Juntando tudo isso, prepare-se para o momento de intensa entrega. Pode até ser planejado, mas o orgasmo vai ser incrível, meu ser de luz. Meu ser de luz, como conquistar um virginiano? Pode ser homem ou mulher. O jogo da sedução para o virginiano é bem complexo. Ele precisa se sentir atraído por tudo o que envolve ele no amor, no romantismo e na paixão. Por isso, as pessoas de virgem valorizam a inteligência e a aparência ao mesmo tempo. Elas precisam ser envolvidas na conversa e sentir muita afinidade e confortável ao estar com você. Atenção, fisicamente, você precisa estar impecável aos olhos de qualquer virginiano ou mulher. Ou ele não se sentirá atraído. Então, o foco é provocar uma ligação intelectual, primeiramente, com uma conversa envolvente, para, então, essa pessoa prestar mais atenção e outros detalhes sobre você. Meu ser de luz, como conquistar ou como agir com um virginiano na cama? Se você quer saber como agradar um virginiano homem ou mulher na cama, saiba que para deixar essa pessoa satisfeita, você terá que provocar todos os sentidos. Isso é uma característica muito comum nos signos do elemento terra. O que falar para um virginiano? Quem nasce nesse signo adora a famosa Tirtdown, na hora da relação. Porém, é preciso observar as suas reações quanto ao que é dito, pois algo pode desagradá-lo. Achando as palavras que ele mais gosta, use e abuse para deixar o virginiano mais envolvido com o momento. Abuse dos detalhes. Escolha bem um local. Use um perfume gostoso, mas não exagere. Faça carícias, abusos do contato físico e tudo que ele possa despertar. Eles adoram organizar os encontros, mas uma vez capriche nos detalhes que estarão presentes. Isso vai impressionar muito ele e vai deixar ele mais à vontade. Ponto para você. Não faça de forma alguma quando estiver com o virginiano. Esquecer de se cuidar. Esteja impecável para o encontro com uma pessoa de virgem ou ele não sentirá atração por você. Quem nasce sob esse signo costuma se entregar gradativamente. Ou seja, talvez no primeiro encontro você seja uma pessoa mais tímida. Mas em um segundo será surpreendente com o tamanho do desejo que ele mostrará. Geralmente o virginiano se dá bem na cama com Taurinos, Cancerianos, Scorpianos, Capricornianos ou Piscianos. Ou seja, Touro, Câncer, Scorpião, Capricórnio e Peixes. Vou falar para você agora oito curiosidades sobre o signo de virgem no amor que ninguém fala. Número um. Não gosta de ser pressionado. Número dois. Faz de tudo para não sufocar a pessoa amada. Número três. Não gosta de demonstrações de afeto em público. Número quatro. Fica radiante com palavras de carinho ou um sorriso gentil. Número cinco. Geralmente não sabe expressar seus sentimentos reais. E geralmente ele mostra isso com atitudes, não com palavras. Por ser muito exigente, é comum ficar para titia, eterno solteirão às vezes. Número sete. Valoriza aqueles que cumprem suas promessas durante a fase da conquista. Número oito. Se deixa levar pela aparência e acaba se iludindo por rostinhos bonitos. Meu ser de luz. Oito verdades que só quem é de virgem e está nesse vídeo vai se identificar. Número um. Você é exigente demais consigo mesmo e com outras pessoas. Número dois. É comum ter algum tipo de toque ou mania fora do comum. Número três. Você é altamente desconfiado e um excelente observador. Número quatro. Por ser prático demais e objetivo, é um ótimo solucionador de problemas. Número cinco. Você é independente e detesta ter que depender de outras pessoas. Número seis. Você odeia que mexa nas suas coisas ou deixe fora do lugar. Número sete. Por ser honesto e correto em suas ações, costuma ter fama de certinho. Número oito. Sua mente é agitada e por isso você vive criando suposições ou até paranoia. Meu ser de luz. E aí, o que eu falei sobre o circo de virgem no amor e no sexo fez sentido? Você concorda ou não? Não, faltou alguma coisa? Deixe nos comentários. Eu quero muito aprender com você. E se você for de virgem, escreve eu sou de virgem e sou assim ou não sou assim, tá bom? Meu ser de luz. Eu nem pedi porque eu fui direto para o conteúdo. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. E quem você ama, te ama em dobro. Gratidão sempre, meu ser de luz. Eu sou o astrólogo Maicon. Aquele beijo. E eu fui. Eu sou o astrólogo Maicon. Eu sou o astrólogo Maicon. Eu sou do師. Eu sou o astrólogo Maicon. Tchau, tchau. Tchau, tchau.